Música Quando você progê meu bebê no pio Seu mundial é o meu caminho Na rádio toca o velho a queimou Eu sou em a cor, o homem e a cor Nada mais apaga essa história Teno imortal, o agaco chora Quando você progê meu bebê no pio Seu mundial é o meu caminho Quando você progê meu bebê no pio Seu mundial é o meu caminho Eu sou em a cor